Fala rapaziada, beleza? Galera, hoje eu vou estar ensinando vocês aí como é que eu faço pra tratar do filhote aqui com alimentação bastante top e primeiramente eu vou falar do filhote aí né porque eu estou tratando ele no bico a mãe dele galera dispensou ele com 9 dias dele nascido porque foi a época que o coleiro Black estava cantando bastante como ela é uma ferma fogosa ela estava dispensando ele né pra fazer ninho de novo ali rejeitou tirando ele do ninho pra fazer ninho de novo, aí o que eu fiz? eu tive que me se virar pra cuidar do passarinho né tive que me se virar galera, aí o que eu fiz eu sobre a alimentação pra mim estar tratando dele aqui eu vou estar deixando três fotos das alimentações que eu fiz, que foi a farinhada né, a ração estrusada e a mistura de semente e fica até o vídeo aí galera, não sai não que eu vou estar explicando aqui bem bem certinho aí por caso vocês precisarem aí você está fazendo também aí o que eu faço galera eu peguei ali a mistura de semente né eu pisei bem num piladorzinho né pisei, pisei vou estar deixando foto aí pra vocês verem mas se você não tiver o pilãozinho também pode ser num numa vazia alguma coisa aí galera entendeu aí eu piso, piso né aí ele vai virar uma farinha né galera a piste ali a mistura de semente vai virar uma farinha aí o que você vai fazer? você vai pegar uma peneirinha mais fina que você tiver aí e vai peneirar galera sabe por que? porque vai ter aquelas cascas aí quando você peneirar vai ficar aquelas cascas em cima e a farinhazinha vai cair pronto você pega aquela farinhazinha ali e guarda aí o que que eu uso galera? também né eu vou estar explicando pra vocês também eu pego a farinhada e essa ração estrusada aqui galera ó eu vou estar deixando a imagem da farinhada se você não tiver eu peço sempre pelo Mercado Livre agora ela é grande galera ela é de 5kg mas é bom que a pessoa guarda como eu cuido aqui deixa fica um bocado de dia usando entendeu? um bocado de tempo mesmo aí você vai pegar pisar ela também junto com a ração vai pegar a farinhada e pisar junto com a ração vai virar a farinha também aí você vai pegar o a farinha de que eu falei no início da do opiste ali a mistura de semente vai misturar tudo junto e vai pegar vou botar um pouquinho nesse copo aqui galera ó vai botar um pouquinho e vai botar um pouco d'água e vai deixar ele tipo inchar ali deixar um pouquinho né pra ele inchar e vai inchar e você vai pegar e misturar galera ó pra você ver como é que fica uma coisa bastante top ó ó entendeu? e assim que eu tô fazendo galera eu pego aqui um pouquinho um paletinho aqui ó que é bom de pegar vai ficar instantinho aqui ó ou até mais um pouquinho e vai chegar no passarinho vai dar pra ele galera muito top viu eu tô criando aqui ó ó aí ó oi tá vendo e vou te dizer galera top top e eu tô conseguindo aqui criar o filhote pode ver que o filhote tá bem saudável aí é uma comida bastante top por quê? porque a gente sabe que que o a mistura de semente é uma comida adaptada pra pássaros mesmo né pra colher essas coisas e a mistura de semente também a mistura de semente não a ração estrusada ela é toda vitaminada né e a ainda mais com a farinhada misturada também aí pronto vai formar um alimento bastante rico aí ó se você ah mas eu não tenho a farinhada então pisa o a mistura de semente do mesmo jeito que eu te falei e pisa a ração estrusada e mistura e vai fornecer também galera entendeu? vai dar o liga desse mesmo jeito aqui por causa da ração estrusada e vai fornecer o filhote e é isso aí galera entendeu? é meu canal aí galera é sempre mais voltado aí pra esses negócios de canto de encaixe de pássaro mas eu vou tá passando umas dicas que eu faço aqui em breve também eu sei um macete aqui que eu não perdi filhote mais né eu vou tá passando pra vocês aí pra não tá perdendo também filhote de de do primeiro até as vezes perde no segundo no terceiro dia andando perdendo filhote aí e antes eu tava perdendo e eu agradeço muito meu amigo Yuri aí do canal Criatório Kings que ele me passou essas dicas também né um cara muito inteligente né é um cara aí que entende bem também de criação e e agradeço muito também as ajudas que ele me deu entendeu? e é isso aí galera em breve vou tá fazendo um vídeo aí explicadinho aí pra vocês aí deixa os filhotes nascer ali que eu vou tá passando beleza? então é isso aí galera alimentação que eu faço pro filhote é essa aqui entendeu? vou dar mais um pouco aqui e vou fechar o vídeo aí alimentando ele valeu galera ah tá galera e outra coisa também esse filhotinho aqui eu acho que ele vai ser macho porque com os quinze dias ele já começou a churrilhar muito né tá churrilhando bastante esse filhote e e eu tô desconfiado que ele vai ser macho se vocês tiver um nome aí pra pra mim passar pra ele aí vocês vai batizar ele aí com o nome aí o que eu achar top aí eu coloco aqui valeu? e é isso aí galera valeu até o próximo vídeo aí e aí tchau tchau